Foi agora que eu chequei, dá licença. Foi agora que eu chequei, dá licença. Foi agora que eu cheguei, dá licença Foi agora que eu cheguei, dá licença Tem mandado a minha procura Enquanto ando, encontro homens, mulheres, pessoas, né? Desejando a cura São insanos que vivem amando, sonhando, sofrendo, chorando Alguém, alguém para Será loucura? Inspira, respira, não pira Preta rima mesmo é com... Mar É, filha Ninguém sabe quem foi o primeiro a usar Mas depois dele, todo mundo queria experimentar aquela sensação Você coloca o seu coração Na mão de um outro alguém Se sente ali visto Protegido e ao mesmo tempo Livre É, filha Nunca... Nunca fui te falar demais, não Carrego mais essa característica das crianças De pensar calada De pensar calada Servir calada De sofrer calada De ser violentada Hoje essa violência já não é mais tão direta, né? Às vezes sim, mas é discreta Eu vou cantar Eu vou amar Mundo divino É dor de magia Pode insistir Que agora dá Eu vou sorrir Eu vou sentir Magia forte de manhã Me chamou pra dirigir Tome o seu tambor Tome pra mim Me dá uma flor Gosta de mim Pense aonde eu for E o tambor é coração Bate forte Suave Pura bem Diz aonde eu for Aonde você for Toca o seu tambor Toca o seu tambor O tambor é coração Toca o seu tambor Toca o seu tambor Toca o seu tambor O tambor é coração Bate forte Suave O seu tá precisando Bate forte Suave Toca o seu tambor 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 A CIDADE NO BRASIL